Lampião Os cabos de Lampião se danavam pra xaxar Tchau, 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 t Filho do Nordeste, temido em todo lugar Andou no Nordeste inteiro, Lampião andou sem parar Mas arrumou Maria Bonita, mas nunca pude construir um lar Os caba de Lampião se danava pra chachar 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501